Eu devia estar solteiro pra hoje, mano. Imagina. Caralho, não é questão disso, é questão de... Pronto, agora tu vai apanhar. É questão de jurídico. Não, mas eu não tô solteiro, eu tô respeitando o meu compromisso. Nossa, pior que ela tem uma mão pesada mesmo, é bom. Eu quero continuar tendo relacionamento no final dessa live, então manera aí nessa porra.